Música O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém 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 Amém. 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 Obrigado, Pai, para todos vocês, aclame seus homens, aclame seus jovens. É como você tem que te aclame com o que você é, eu não vou fazer o que você é. Amém. 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 Obrigado.